Minha gente, encontrei um bom Gil Rasqueado e também lambadeiro Mas agora quer ir para o sul Aprender a dançar vaneirão Dança, bugio, pantaneiro A dança que há tempo se expande Começou com o pai dos bugios Que primeiro surgiu lá no nosso Rio Grande Este bugio que eu falo Da Serra de Tangará Conheci na beira do rio Passando por Cuiabá Perguntou de onde eu era Lê respondi sou gaúcho Sou no Rio Grande do Sul Sou simples, não tenho luxo Dança, bugio, pantaneiro A dança que há tempo se expande Começou com o pai dos bugios Que primeiro surgiu lá no nosso Rio Grande Convidei, ó bugio do norte Pra morar no Rio Grande do Sul Nossa bandeira é a mesma Verde, amarela, branca e azul Me perguntou se aceitavam Mais um bugio brasileiro Responde sinceramente Para o bugio, pantaneiro Dança, bugio, pantaneiro A dança que há tempo se expande Começou com o pai dos bugios Que primeiro surgiu lá no nosso Rio Grande O bugio do Mato Grosso Já usa bombacha e toma chimarrão Se entrevera com a gauchada Nos tendermos de galpão Abandonou a querência Passou a ser Rio Grande do Sul Que primeiro surgiu lá no nosso Rio Grande do Sul Que primeiro surgiu lá no nosso Rio Grande do Sul O que o banal é mesmo? Em um ramo Pelo nedá no nosso Rio Grande do Sul